Música E aí, já comprou seu convite para a Festa das Nações? Não? É uma festa com comidas típicas de 5 países diferentes com direito à bebida e à sobremesa. Será no dia 20 de outubro, às 5, aqui no estacionamento da Borda. É uma oportunidade de contribuir com missões, mas com aqueles que estão bem pertinho de nós, na Vila São Pedro, com a Sociedade de Beneficência da Borda, que tem transformado a vida de várias crianças e adolescentes. É R$ 30,00 por pessoa e os convites já estão à venda na saída dos cultos, então chama todo mundo porque é para todo mundo. Música Neste domingo, teremos o nosso Almoço em Família. Após a celebração da manhã, o chefe Tolote está preparando pratos deliciosos. Não perca! Música O ingresso é 30 reais e já está disponível nas saídas ou no site www.bandaresgate.eventbrite.com.br As vagas são limitadas. Música 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 Música